Eu tento sentir o que que seria ideal pra essa pessoa, assim, sabe? Então, é algo meio intuitivo, assim, na maioria das vezes. Porque tudo isso traz um tipo de uma medicina pra pessoa, né? Às vezes a pessoa tem alguma questão que ela gostaria, que ela quer um ambiente mais alegre, quer um ambiente mais divertido, mais descontraído, ou quer um ambiente mais tranquilo. Conseguir dar uma personalidade que se encaixe com o perfil daquela pessoa. Eu fico muito feliz quando as pessoas gostam do trabalho realmente, assim, quando eu vejo que eu faço a diferença de uma forma positiva na vida das pessoas, né? Seja na tatuagem, seja nos quadros, seja nos painéis, nas paredes, ou nas customizações, assim. Acho que vale muito o que a pessoa leva também, assim, o que ela sente daquilo, né? Cada vez mais as pessoas aceitam a minha opinião como artista e como um idealizador daquela imagem que eu vou retratar, seja na casa dele, seja numa jaqueta, seja num moletom, seja na pele também. Uma coisa tá ligada na outra, né? Essa questão da arte, ela abrange tudo, né? Então, não tem muitos limites, assim. O gostoso é isso, é ver o que as obras, a arte, a tatuagem, como ela consegue impactar de uma forma positiva na vida da pessoa, né? Seja aumentando a autoestima dela, seja deixando um ambiente mais confortável, mais agradável, gostoso de compartilhar com amigos, com outras pessoas, ou de você estar num momento sozinho curtindo ali, tomando uma cerveja, tomando um vinho, apreciando aquele ambiente ou aquela arte, né? Então, você tirar um sorriso da pessoa quando você termina um trabalho e ela falar que, putz, adorou, e você vê que você realmente passou uma alegria, você passou uma felicidade ou levou até um outro sentimento pra essa pessoa de algo que ela não esperava, assim, né? Ela tinha uma expectativa, mas você conseguiu superar, ser mais ainda. Legenda Adriana Zanotto